O ator e apresentador Marcos Mion, de 42 anos, mostrou em seus stories a mala que separou para sua primeira ida a Globo, já como funcionário. Não é qualquer mala, estou fazendo a mala que vou entrar no Projac, gravar, atatar e participar da Fatmona na sexta-feira, disse o apresentador. Sneakheads, eu sei que vocês sempre pensaram em quando eu iria usar o meu Red October, e eu achei a ocasião. A primeira vez que eu entrar nos estúdios Globo Projac, vou colocar esse tênis no pé para entrar com moral, disse ele. O tênis foi desenhado pelo cantor Kanye West, de 44 anos, e ele chegou a ser leiloado por 39 milhões de reais em 2014. A compra aconteceu no Iber da Inglaterra por 200 libras, o equivalente a 784 reais na época. O valor do calçado chegou a 10 milhões de libras, o que equivaleria a 72 milhões atualmente. Para mais informações, acompanhe o canal. Fique por dentro news. Não deixe de se inscrever e ativar o sininho. Fique por dentro.